Que agora vamos lá, vamos falar com a criançada. Aí, criançada que tá em casa, presta atenção aqui na Titia Mira, que a gente vai mostrar agora junto com o Titio Leandro. Tudo bom, querido? Tudo bom. Uns brinquedos muito legais aqui, olha, com materiais recicláveis, gente, que é facinho. Aquilo que você joga fora em casa pode virar um brinquedo, Leandro? Exatamente, um brinquedo pra criança brincar, se divertir com os amigos, nem soltar a criatividade, a imaginação, que é algo bastante importante hoje em dia. Você que trabalha com crianças, você tem essa clareza de que quanto mais simples for o objeto, mais sucesso ele vai fazer? Sim, a garotada gosta muito de jogos eletrônicos também, né, de saudades, tá? Só que de vez em quando é bom a gente fazer coisas manuais com eles, instigar a criatividade, a imaginação, eles também gostam muito. O que também acontece, um outro caso interessante, que às vezes a gente compra um brinquedo pra criança caro, ele gosta mais da caixa do que do brinquedo. O decísso direto. Porque aí, ele solta a imaginação, brinca, vira a garagem, faz um monte de coisa, né? Às vezes a simplicidade tá na diversão da garotada aí. De que idade a gente tá falando? A gente pode fazer junto com a criança, que eu acho que é uma atividade legal, tá? Alguns aqui a gente pode fazer desde os 3 anos até os 12 anos de idade, mais ou menos aí. E eles curtem? Isso. Muito bem. Quer começar por que lado aqui? Vamos começar desse lado aqui. Esse lado aqui? Esse aqui é uma sanfona, tá? A gente fez uma sanfoninha aí, ó. A gente utiliza muito na escola em apresentações de música e tal, né? É bem simples, são duas caixas de sapato, a gente encapou elas, né? Depois a gente fez um desenho de um teclado aqui do lado, os botões, e ali tem sanfonado uma cartolina. É um material bem simples, né? Criançada já brinca aí, já. Eu gostei! Eu gostei, só tô segurando errado aqui. Ó. Aí, ó. Ó a mira sanfoneira, ó. Que legal! E gente, é super levinho. Só na construção de um brinquedo como esse, eles já vão se divertir muito? Com certeza, eles podem personalizar, coloca adesivo, pinta da cor que gostam, preenchem com outros desenhos, outras figuras, né? Então, é isso que é só da criatividade e imaginação personalizando o brinquedo, né? Adorei, adorei. E tudo coisa simples, baratinha, né? Exatamente. Não tem casa, caixa de sapato, papel. Não tem papel assim? Beleza, encapa com o jornal que você tiver, com alguma outra coisa. O presente que ganhou, às vezes, o guai do pacotinho e tal, né? Isso, exatamente. Aqui a gente tem a cuca, né? Isso aqui foi feito com caixa de creme dental. Ah! Então, aqui dá pra gente brincar, contar a historinha, ó. Olha lá! Você cortou a caixinha no meio? Isso, a gente corta... Não é bem no meio, a gente corta um pouquinho um lado maior que o outro, isso. Pra deixar esse espacinho, ó. Aí depois eu corto um pedaço de cartolina, né? Vindo os dentes. Ah, que legal, gente! É uma opção divertida aí, bem simples, todo mundo. Vamos fazer, criançada? Ó! No caso aí, eu encapei, mas você também pode pintar com tinta guache, com uma outra tinta que você tenha na sua casa. Ficou muito bonitinha! Fica simpática, né? Muito bonitinha! E tudo muito fácil, não precisa ser, assim, professor ou professora, não. Você pode ser mãe e pai, faz isso tranquilamente com as crianças, né? Aqui a gente tem a Yara, a sereia, né? Que encanta os homens com o seu belo canto, né? Aproveitando que a gosto, ao mês do folclore, eu trouxe brinquedos de temático aí, né? Então tem a Yara, pega um rolinho de papel, de jeito que você pode pintar, você pode colorir, né? Você pode encapar aí, faz... a criança pode personalizar aí a personagem. Olha aqui, tudo isso, gente, ia pro lixo, né? Pra você pensar. A gente tá dando essas ideias aqui, mas imagina, você pode fazer, por exemplo, 10 desse aqui, ó, e montar uma historinha, não é? Claro, fazer um teatrinho com as crianças, brincar, né? Exatamente. Ver elas falarem, por isso também treina a dicção, a leitura e a escrita também, é pra ver a partir daí, a partir do momento que ela fala, que ela escreve, né? Que ela se comunica, que é muito importante também. Aqui tem um outro, é tipo o João Bobo, né, ó? Ah, é? Aqui tem um truque interessante, é a cuca de João Bobo. A gente coloca aqui, aqui eu fiz uma massinha daquela caseira mesmo, que é farinha e água e óleo, né? Pra pesar. Pra pesar, coloca na metade da tampinha e aí quando você vira, ó, ela não cai, ó. Ah, mas gente, você inventou isso? Mas você descobri também, nas pesquisas aí, é bem molado, é uma coisa muito simples a garotada adora, né, ó, porque não cai. Você entendeu? Ó, olha aqui a tampinha, massinha até a metade. Isso. Pronto. Pode ser até massinha mesmo, né? Pode, tipo, a caixa de massinha, exato, que você tiver aí. Tem em casa, você coloca, mas ficou muito bonitinho. A criança faz o desenho, né, pinta e tal. Pode fazer a mamãe, o papai, os cachorrinhos, a família. Família de João Bobo, ó. Gostei, Leandro, gostei. Ok. Esse aqui é o saci na garrafa, porque na lenda do saci, fala que a gente consegue pegar ele e prender na garrafa, aí tira o gorrinho dele e vira o nosso escravo e a gente pode deixar numa garrafa. E é legal porque a gente pode fazer bem simples também, essa pinta, faz o desenho, né, pinta e coloca dentro da garrafinha, que é pro lixo e vira um brinquedo, pode contar história, pode fazer aventura, pode brincar com os amigos. Com o bichinho, ó, se você quiser, né, vira um saci nesse caso, né. Legal. Um sacizinho preso aqui. Muito bonitinho, muito bonito. Vocês estão gostando em casa? Me manda o WhatsApp aí, vamos conversar, quero saber se vocês estão gostando de tudo que eu tô falando aqui. Já tem, produção? Então pode mandar, vamos lá. Dá uma olhadinha, o que me falaram. A Ágata, a Ágata disse, bom dia, amei essa sanfona pra criança. Aê, Ágata, um beijo pra você, obrigada pela participação, viu, também curti muito a sanfona. Vamos falar mais um pouquinho ali com o Leandro? Leandro, você dorme bem? Como é que é o seu sono aí? Durmo, dorme. Apaga? Ronco um pouquinho, dorme. Já teve essa paralisia aí do sono? Já, já tive, acho que aconteceu duas ou três vezes já. E aí você tem que acalmar, que você fica assustado, não fala, não, calma, estou dormindo, estou em casa. Olha, sério, você teve, então? Consegui ter esse controle, mas é... Aí eu não quero ter esse negócio, não, é do gente. Eu tive um amigo que teve também, ele tentou cutucar a esposa pra acordar e ele não conseguia se mexer e ficou mais desesperado ainda, isso acontece. Pelo amor de Deus, nem morta, nem morta, morta sim, né, morta sim. Vamos falar dessa caixa aqui que é mais legal. Vamos, calboi, bombar, uma caixa de papelão que eu peguei no supermercado, todo mundo vai lá, faz compra e tal. A cabeça dele é uma caixinha de leite, ó. Ah, não. Então, aqui eu fiz um recorte pra encaixar ela, colei com o colo ou fita, né, e aí a criança enfeita, põe os enfeites. Isso aqui foi uma caixa que eu estou guardando pra colocar esses materiais do folclore que eu trabalho com os alunos. Mas também eu posso tirar o fundo dela e aí colocar uma alça pra criança brincar. brincar, ela põe, veste a caixa. Isso, veste a caixa. Até pra guardar brinquedo também, né, dentro de casa. Sim, outra opção fica bem legal também, né. Em vez de você pôr a caixa de papelão lá, pelada, não, você dá um talentinho nela. Isso, dá um visual, dá um tapa nela aí, fica mais legal. E ó, o Leandro também veio pra contar pra gente uma coisinha que ele desenvolveu que eu achei muito legal, que é o Votucit, né, que é um game que ele desenvolveu, né, junto com o apoio do projeto Bolsa Cultura 2018. O jogo trabalha reciclagem, meio ambiente, alimentação saudável, folclore, cultura, higiene, saúde, valorização da família e muito mais, né. Isso foi aí junto pro aniversário do Botuporanga, né. Exatamente, hoje inclusive, né. Mandar um beijo aí pro Botuporanga, parabéns pelo aniversário. 82 anos. Muito bem, essa aqui é a tela inicial do game, né. A gente controla esse personagem chamado Arthur, que ele tem cabelo azul, e ele vai andando pela cidade, é um jogo que tem um visual mais antigo, mais retrô, e aí tem a história da cidade, por exemplo, 8 de agosto de 1937, que foi celebrada a primeira missa, então dentro do game ele vai jogando e vai explorando os locais. Tá. Essa aqui é a casa do personagem, que ele começa o jogo, né, ele pode conversar com a mãe, conversar com a irmã, interagir, ele conversando, tem sistema monetário, tem dinheiro, tem um supermercado. Que ele faz compras depois também. Aqui, por exemplo, tá explorando uma casa, né, e aqui ele vê, ele abre um baúzinho, pega o item e pegou aqui metal. Então tem itens, metal, plástico, papel, e você pode ir num tambor de reciclagem, reciclar isso e ganhar um dinheiro. Gente, que bacana. Então é bem interessante que tem várias missões dentro do game, né. Isso aqui é a tela, por exemplo, de itens, tem bala, refrigerante, suco de laranja, papel, tem semente que você pode encontrar, né. Comida da mamãe. Comida da mamãe. Ah, que bonitinho. Cachorro quente é legal porque aqui eu fiz uma estratégia, o suco de laranja, por exemplo, ele recupera mais energia do que o refrigerante. Então a criança vai ter preferência, quando for comprar, por um suco de laranja que recupera mais a pontuação do personagem. Entendi, pra ele optar pelo mais saudável. Exatamente, trabalhar a alimentação saudável. Olha aí a matriz. Essa aqui é a parte da igreja matriz, né, tem as pessoas aqui que a gente pode interagir, conversar, entrar dentro das casas, né, bem interessante também. Eu fiquei com vontade de fazer um desse do SBT. Já pensou que legal? Seria bem legal, né. Você fez essa matéria muito bem, ganhou cinco estrelas. Muito bom. Exato. Esse aqui é o mapa da cidade, então o aluno pode, a criança jogando aqui, pode ir no Parque da Cultura, na Prefeitura, no Horto e vai conhecendo esses locais da cidade e aprendendo também sobre o município. Muito lindinho. E quem que tem acesso a esse joguinho? Esse jogo, ele é gratuito, tem um site que a gente pode, a pessoa pode entrar e fazer o download. Já vão passar pra você já, já. E aí, ou entrar no Google, digitar lá, né, o Voto City, que tem bastante informação. É um game sobre a história da cidade, a gente comemora também, é muito usado nas escolas lá da cidade pelos professores, né, porque é educativo também, tem uma versão paracelular, então a gente tá desenvolvendo, desenvolveu esse jogo justamente pra isso, pra ensinar de uma forma lúdica, divertida, que eles possam aprender e se divertir sobre a história da cidade. Muito bacana, né? Ó, tá aqui embaixo, gente, o link pra você baixar, tá? Porque a criançada vai gostar muito. E além de tudo, é um joguinho que ensina você ser uma criança do bem, né? Que é o mais legal de tudo. Quanto tempo demorou pra você criar? Mais ou menos uns seis meses. É, tudo isso? Tem todo o roteiro, tem a programação, tem algumas pessoas reais que estão dentro do game também lá da cidade, alguns músicos, alguns professores, alguns artistas, que é uma forma também de divulgar a cultura local, né, o trabalho das pessoas de lá. Parabéns, viu? Muito obrigado. Curtiu, a gente precisa disso, né, ideias criativas, tanto assim quanto assim, né, que a criançada adora. Parabéns, Leandro. Muito obrigado.